A partir de hoje, responde interinamente pelo Ministério do Trabalho o secretário-executivo Paulo Roberto do Santos Pinto. Carlos Lupe pediu demissão neste domingo. A Secretaria de Imprensa da Presidência da República confirmou a saída do ministro. Em nota, a presidenta Dilma Rousseff agradeceu a colaboração, o empenho e a dedicação de Carlos Lupe.